E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Redshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, da Outlast, trazendo um super vídeo para vocês. Dessa vez, a gente vai conversar nesse vídeo sobre a possível data de lançamento das Ilhas Partidas. Então, já sabe, já deixa aquele gostei para não esquecer e fortalecer o trabalho do Red. E bora para as informações. Muita gente tem me perguntado, Red, cadê as Ilhas Partidas? Como a desenvolvedora tinha prometido, a partir de junho de 2024, teríamos uma grande atualização chamada As Ilhas Partidas. Estou explicando para a galera nova que não acompanha o canal. Já tem mais de um ano que isso aconteceu. E com isso, muita gente está me perguntando. Já falei em muitos vídeos, né? Previsão de a partir de junho de 2024 e o pessoal já está me cobrando. Eu também estou super ansioso, galera. Mas como eu sempre falo, previsão. Pode ser que é adiante, pode ser que é atrase. Então, a previsão é uma coisa que não é certa, tá? Estamos ainda em junho. Pode ser que ocorra ainda em junho. Não tem uma data oficial a princípio. Já perguntei para a Fenix Labs, já perguntei para a desenvolvedora. Não temos uma data oficial ainda, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas é aquilo, galera. Como eu sempre falo, previsão pode ser que é atrase, pode ser que seja em junho. Mas eu tenho uma teoria muito boa sobre a data de lançamento das Ilhas Partidas e vou compartilhar isso com vocês sobre a minha teoria dessa data das Ilhas Partidas. Algumas pessoas vão ficar alegres, outras não. As Ilhas Partidas têm previsão, só reforçando, junho de 2024. Estamos em junho já. Espero que eu esteja errado e chegue mais cedo possível. Mas eu acho que as Ilhas Partidas vai chegar dia 4 de julho. Por que, Red, você está falando isso? Vou mostrar para vocês aqui no jogo. A gente vem aqui na parte de passe. A nossa temporada atual falta 24 dias e 20 horas. Se a gente vem aqui num conjunto de recompensa, lado direito, 25ª temporada vai até 4 de julho. Julho, mês 7, tá? E se a gente vem aqui no laboratório da doutora Priane, no lado direito também, a 13ª temporada da contenda também vai até dia 4 de julho, né? 4 do 7 de 2024. Outra informação que reforça essa data de 4 de julho é que os eventos do Dautilus, né? Aqueles eventos de dobro de XP, de fichas, de méritos, chaves de patrulha e tudo mais, o último evento vai acontecer até dia 31 de junho, mês 6, né? Então não temos nenhuma previsão no calendário oficial da Phoenix Labs, nada em julho, somente até junho. Então acredito que realmente esta vai ser a data. Eles não firmaram nada ainda, só para reforçar vocês, teoria do Red, tá? Espero que eu esteja errado e chegue logo às Ilhas Partidas para a gente jogar, que eu estou mega ansioso. Comenta aí se vocês estão ansiosos pela atualização às Ilhas Partidas. Vai chegar muita coisa boa, cara, muita coisa nova, muita arma para a gente upar, armadura para a gente upar também. O farm vai ser insano, frenético, infinito. Então essa é a minha teoria, galera, de 4 de julho. Mostrei para vocês bastante evidências aí de que realmente vai ser dia 4 de julho. Estou mega ansioso por essa atualização. E só reforçando uma informação para a galera que não está manjando muito das Ilhas Partidas. As Ilhas Partidas é uma grande atualização que não vai chegar tudo de uma vez, tá? Teremos uma parte dessas Ilhas Partidas, uma parte do que foi prometido, né? Ter bastante coisa que eles falaram que iam atrazer. Armas duplas, teremos berrimotes lendários, caçadas lendárias, novo sistema de progressão de armas e armaduras, talentos para as armas, novas armas. No começo da atualização eles prometeram 21 armas novas ou armas repaginadas, né? Reimaginadas. Então a gente vai ter a mesma versão, por exemplo, da espada silver, só que um pouco diferente. As garras douradas são um pouco diferentes, como eu já trouxe aí para vocês no canal. Mas o sistema de upar as armas vai ser bem diferente do sistema atual. Então muita gente está imaginando que tudo isso que eles prometeram vai chegar de uma vez só e não vai ter mais atualização. Eles já falaram que vão trazer conteúdo contínuo nas Ilhas Partidas. As Ilhas Partidas não é uma coisa única. As Ilhas Partidas é uma grande atualização que vai ter conteúdo contínuo. Então a gente vai ter novos passes, eles vão adicionando aos pouquinhos. A cada temporada a gente vai ter conteúdos novos, novos berrimotes, mudanças também no jogo em questão de rebalanceamento, novas células. Teremos novas movimentações em berrimotes que a gente já conhece, mudanças no gráfico também, efeitos em berrimotes também, a gente vai ter um visual diferenciado. Eles estão mexendo em muita, muita coisa. Então não é só conteúdo novo. Eles vão mexer também no jogo atualmente. Vai ser um doubtless reimaginado, um doubtless repaginado. Muitas mudanças de mecânica de gameplay, mudanças gráficas e conteúdo novo. Mas como eu falei, e só reforçando, teremos isso aos poucos. De primeira a gente vai ter aquele choque da mudança das armas e das armaduras, e aos poucos eles vão mudando e adicionando conteúdo no jogo. Só quero que vocês estejam cientes de que as Ilhas Partidas não vai chegar, aquele grande conteúdo de uma vez só vai ser feito aos pouquinhos. E relaxa que a gente vai ter muita coisa pra fazer, porque até a gente chupar todas as armas e armaduras, a gente vai aproveitar todo esse conteúdo adicionado aos poucos durante as temporadas. E espero que essa atualização chegue super lisinha, super tranquila pra gente, sem muitos bugs. Espero muito me divertir nas Ilhas Partidas. E é isso, muita gente está me perguntando sobre a data das Ilhas Partidas. Queria compartilhar essa visão aí minha pra vocês, da possível data de 4 de julho. Muita gente me pergunta se já lançou, se vai lançar as Ilhas Partidas. E muita gente preocupada, porque teve aquele vídeo que eu postei de mais de 100 funcionários demitidos aí da Fenix Labs, mas as Ilhas Partidas a princípio está garantida. Não esqueça aquele gostei pra fortalecer o canal. Comenta aí o que vocês acharam. Se for comprar alguma coisa na loja, não esquece de usar a tag antes das compras. Headshot RJ, tudo maiúsculo, tudo junto. Headshot RJ, maiúsculo, tudo junto. Confere se a tag tá lá antes de você fazer as compras, porque a tag tá um pouco bugada. Às vezes eu reinicio o jogo até que já sai, então confere aí pra não perder esse apoio pro canal. Esse apoio ajuda muito o canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo de Dautilus. Seja dicas, eventos, informações e tudo mais. Grande abraço, até a próxima. Fui! Fui! Fui!